O programa de Sérgio Zvater é dedicado a todas as pessoas que amam Niterói e querem ver a cidade voltar a sorrir. É nas comunidades, na periferia, na zona norte da cidade, que estão os maiores problemas de Niterói. Os problemas que afetam a maioria das famílias. E é fácil saber por quê. Nos últimos 10 anos, enquanto a população de Niterói cresceu 6%, a população das comunidades mais pobres, na periferia, cresceu 50%. E os problemas, é claro, também cresceram. Um bom prefeito é aquele que conhece a cidade, as pessoas e os seus problemas. Principalmente os problemas daqueles que mais precisam do apoio da prefeitura para melhorar de vida. Foi para essas pessoas que Sérgio Zvater criou o programa Niterói para Todos, que você vai conhecer agora. O programa Niterói para Todos nasceu nas minhas caminhadas nas comunidades, conversando com as pessoas. São cinco pontos principais. O primeiro, o Renda Melhor Niterói. Com o Renda Melhor Niterói, a prefeitura vai incorporar 100 reais por mês a renda das pessoas que hoje tem o Bolsa Família do governo federal e o Renda Melhor do governo do estado. Segundo, o creche total. Tenho dois filhos, de 8 às 4 e meia, minha mãe que fica com eles, até a hora de eu chegar do trabalho. Se eu não fosse ela para poder tomar conta, eu nem ia poder trabalhar, né? Eu ia ter que ficar em casa. Tem uma amiga minha que estava trabalhando comigo que teve que sair porque eu não tenho ninguém para poder tomar conta. Vamos construir 48 creches em 4 anos para atender a todas as crianças de 0 a 5 anos. Terceiro, o período integral solidário. Às vezes as crianças acordam cedo para ir longe, chegam lá e não tem aula, as crianças têm que voltar. Aí fica as crianças jogadas na rua. Eu queria que aqui estivesse pelo menos um colégio. Alunos dos 6 aos 15 anos, estudando em tempo integral na escola, com todas as refeições e com atividades de esporte, cultura e reforço escolar. Quarto, o saúde total. Pois saúde só tem o do Várzea, do Várzea da moça. Aí encaminham a gente para Itaipu. Não tem médico. Exames, então, nada. Vamos trazer para perto de cada comunidade, pelo menos um módulo do saúde da família. E para a região, uma unidade para atendimento de emergências. Finalmente, o quinto, o ônibus mais barato. Eu trabalho em Itaboraí. Eu saindo daqui da comunidade da Boa Vista para Itaboraí, são duas condições para ir e duas condições para voltar. Pesa muito no bolso e realmente a gente tira do nosso sustento da família para botar mais na passagem. que muitas das vezes a empresa fica difícil de contratar por causa do local onde você mora. Vou reduzir o preço da passagem de ônibus em Niterói. Niterói hoje tem uma das passagens mais caras do Brasil. Economizando com transporte, o trabalhador vai ter mais dinheiro no bolso. Mas será que dá para resolver esses problemas? Resolver de verdade, sem ficar só nas promessas que todo mundo já cansou de ouvir? Então, Sérgio. Com certeza. Com o choque de gestão, vamos economizar 10 milhões de reais por mês, reduzindo o número de secretarias e cortando o número de cargos comissionados. Além disso, o orçamento da Prefeitura de Niterói para o ano que vem é de 1 bilhão e 400 milhões de reais. É muito dinheiro. Sabendo administrar, dá para fazer tudo isso e muitas coisas mais. É preciso arregaçar as mangas e ir à luta, como o Sérgio Sveiter sempre fez. Como advogado, eu nunca fugi de uma boa briga. Como secretário de Justiça e de Defesa do Consumidor, eu sempre defendi as pessoas. E se eu tiver a honra de ser o prefeito de Niterói, eu posso garantir que vai dar para fazer muita coisa para quem precisa. Dá Niterói. Se Deus quiser, vamos mudar Niterói. Pode ficar tranquilo, que eu vou cuidar bem da nossa cidade. Estamos casando com o senhor. Obrigado, hein? Valeu. Vou quitar na palavra do senhor. 5x5, é Sveiter. Você conhece Niterói. Você conhece os problemas da cidade de Niterói. Se você estiver satisfeito com Niterói do jeito que está, você tem outros candidatos. Agora, você quer mudar Niterói, você tem um nome. Sérgio Sveiter. Por quê? Porque Sérgio Sveiter é o melhor preparado. Sérgio Sveiter tem trânsito livre no Palácio do Guanabara. Sérgio Sveiter tem trânsito livre no governo federal. Sérgio Sveiter pode trazer as coisas boas de que Niterói está precisando. Então, por favor, vote com consciência. Com ele, Niterói vai mudar. Sérgio Sveiter, 55. O número é 55. Minha família toda é Sérgio Veita. Beijo, Sérgio. Sucesso para você. Está na hora de avançar, a gente quer solução. Não dá para continuar andando na contramão. Eu quero ir, você quer mudar. Sérgio Sveiter é o nome certo. É assim, conversando com todos, que Sérgio Sveiter vai governar Niterói. Hoje você participa da campanha. Depois, participa do governo. Nos próximos programas, você vai conhecer melhor o programa Niterói para todos. Até lá, visite o nosso site, mudaniterói.com. Você vai ver que os problemas têm jeito com Sérgio Sveiter, prefeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.